Foi ao som das tradicionais bandas marciais que o Tubarão comemorou o 7 de setembro, dia da independência do Brasil. As comemorações na sexta-feira começaram com o hasteamento da bandeira do Brasil, seguido pelo hino nacional, que esse ano comemorou o retorno da lira tubaronense para o desfile cívico de Tubarão. Uma tradição todos os anos fazer a abertura do desfile, fazer o hino nacional e nós tivemos afastado por dois anos do 7 de setembro, mas felizmente agora a gente está de volta e aí é brilhantando o desfile. Algumas novidades como a volta da lira tubaronense, depois de muito tempo que não participava mais e várias outras entidades. Um dia belíssimo de celebrarmos a nossa independência, de praticarmos cidadania e patriotismo. O desfile cívico da Cidade Azul contou com a participação de quase 70 entidades. O exército foi o primeiro pelotão a desfilar na Avenida Marcolino Martins Cabral. Este ano, a terceira companhia de infantaria trouxe para o município, além dos carros tradicionais, um canhão. Depois foi a vez do corpo de bombeiros, com todas as viaturas, passar pelo desfile, seguido pelas forças de segurança, polícia militar, rodoviária federal, polícia civil e a guarda municipal. Após a passagem das autoridades, foi a vez das escolas a brilhantarem o desfile. Os estudantes fizeram apresentações em frente ao palanque, que alegrou o público presente. O desfile cívico já é uma tradição na vida de muitos tubaronenses. Eu já é de família, minha mãe desfilou nos idosos. Agora ela não está mais junto com nós, mas ela sempre participou e no tempo que eu estudava também participava. Mas eu venho sempre. O filho vai desfilar pelo quartel, a gente vem prestigiar. O desfile de 7 de setembro é muito bonito, é uma data comemorativa. Estima-se que mais de 10 mil pessoas tenham prestigiado o desfile em Tubarão, um 7 de setembro, para enaltecer a pátria e refletir sobre essa data tão importante para o país. O país está em festa e onde nós multiplicamos valores que o país necessita. Então, por isso mesmo que é uma felicidade muito grande estar com a nossa terceira companhia aqui em Tubarão, ajudando, contribuindo com o nosso país, multiplicando valores que nós estamos muito carentes. Para a paz, para os estudantes, é importante para a comunidade, para as instituições valorizarem cada vez mais os valores da pátria. E estar aqui nessa manhã linda, maravilhosa, realmente culmina num momento de muita grandiosidade para a cidade. Obrigado.